Música Eu plantava no mundo escravizado Eu vivia preso por pecado Mas um homem certo dia encontrou E um alto preço pagou E hoje liberto o estudo Hoje eu não sou mais escravizado Um homem chamado Jesus tem me libertado E verdade Jesus tem proclamado E vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Era escravo E me via sempre cansado Na angústia e na tristeza Sou me julgado De verdade eu não tinha Cristo meu Na cruz por mim já morrer E vida nova me ver Hoje eu não sou mais escravizado O homem chamado Jesus tem me libertado E verdade Jesus tem proclamado E vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado E verdade Jesus tem proclamado E vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Sou feliz com Jesus